Ab, ab, tem, pa, ven, ab, ven, tem, pa, ven, 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 tem, pa, ven, ab, atim, ven, tem, pa, ven Você ouve agora o CD102000, volume 1 Essa é mais uma produção, Davis DJ O melhor do pancadão automotivo, do jeito que a gente gosta Palabras de 4 Se você acha que já ouviu tudo, isso é só o começo O que já era bom, ficou ainda melhor Davis DJ, o DJ da equipe de atras Balada G4 Adrazzon, a loja do som automotivo É o Davis DJ que você ouve e sai dançando E aí E aí E aí E aí Davis DJ Balada G4 Abrazzon, a loja do som automotivo E aí 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 Lá, 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 Se inscreva no canal. 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 Mixagem e Produções Davis DJ. O DJ da equipe. Atração. E aí 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 Obrigado.